Seja mais meu universo Não quero dar-te só um pouco Não durmo nenhum tempo Não quero dar-te o dia apenas da semana Não que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras com o meu Deus Quero que saia de dúvida e de bênção da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Para que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz na janela Que sejas meu universo E te atenda outros meus pensamentos E a tua presença e teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo E te atenda outros meus pensamentos Te quero todo o meu tempo E dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero amar, agradar-te E a dação já em mim Quero entregar-te Que sejas tudo o que sinto E o que peço Que de manhã seja o meu pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos É pra presença o meu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto E o que peço Que de manhã seja o meu pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que de manhã seja o meu pensamento E a luz em minha janela E a luz em minha janela E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo E sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o meu pensamento E a luz em minha janela E a luz em minha janela Que sejas para os meus pensamentos E a luz em minha janela E a luz em minha janela E a luz em minha janela A CIDADE NO BRASIL